Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Bicho e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo fecha acordo com Joia de Cotia, tudo sobre a treta de Ramos Rodrigues, temos novidades nesse caso. Lucas Moura deixa Dorival Júnior preocupado. Luan na lista de negociáveis para 2024 e Leandro Damião no São Paulo para ser o substituto de Caleri, que há de verdade nessa história. Tudo isso e muito mais quando a partir de agora, se você se interessou, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal e se inscreva aqui se você não for inscrito. Também ativa o sininho aqui para receber as notificações de novos vídeos para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal, tá? Com o futuro incerto até o momento, Lucas Moura se lesionou ontem na partida contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão em uma dividida com o Mariano, camisa 7, sentiu o tornozelo. Inclusive, ele teve que ser carregado por seus companheiros, teve uma imagem que acabou sendo viralizada onde ele é carregado pelos companheiros para ir para o banco de reservas, né? Ele tinha saído de maca, de campo, foi substituído pelo Michel Araújo, que entrou bem até. Na entrevista coletiva, o Dorival Júnior falou sobre a situação aí de Lucas Moura e disse que o jogador preocupa, abre aspas, o Lucas preocupa porque não foi uma torção, ele sentiu uma dor muito forte na base do pé, mais ou menos na altura do tornozelo. Nós temos que ter cuidado especial para ver o que realmente aconteceu. Se Deus quiser, teremos uma recuperação rápida, fecha aspas, do Dorival, né, gente? E é bem provável, pelo que a gente pode dizer, é bem provável que o Lucas Moura não jogue contra o Flamengo na quarta-feira, a última rodada do Campeonato Brasileiro, o último jogo do São Paulo na temporada 2023. Depois disso, é só pensar em 24 férias aí, depois pensar em 24, né? Focar ainda mais na renovação com o Lucas Moura para acertar todos os detalhes e trazer mais reforços. Outro que se lesionou na partida e também preocupa é o Rafinha. Dorival também falou sobre ele e disse mais, abre aspas, O Rafinha também preocupa, é natural, seriam dois jogadores importantes para a última partida, mas vamos aguardar para ver a possibilidade dos dois, fecha aspas, disse o Dorival. O São Paulo jogou bem ontem, né, gente? Segurou o Atlético Mineiro, que é postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu acho que o São Paulo foi melhor na partida, o Luciano perdeu um gol feito, meu Deus do céu, o Elisson também perdeu o gol. E é aquilo que eu já venho falando há muito tempo, né? O São Paulo perdeu muito gol, mas enfim, Minha opinião, vou deixar um pouquinho mais de lado nos próximos vídeos, nos vídeos em diante. Vou trazer mais informação aqui para vocês do que minha opinião, tá? Logo em seguida que o Luciano perdeu o gol, São Paulo foi e tomou o gol lá do Hulk, um golaço inclusive. São Paulo encerra o Campeonato Brasileiro com apenas uma vitória fora de casa, né? São Paulo vai jogar dentro de casa no Morumi contra o Flamengo, então não vai jogar mais fora. O Tricolor na campanha geral tem um aproveitamento de apenas 45% dos pontos disputados. É vergonhoso, né, gente? Foca agora é 2024, né? E se fosse o Dorivaldino, eu já colocava logo a molecada aí para jogar contra o Flamengo. Você, colocaria a molecada ou vai com força máxima? Comente aqui abaixo. Um ex-presidente do Atlético Mineiro mandou um recado para o São Paulo justamente visando essa partida aí contra o Flamengo, tá, gente? Após valorizar a vitória do Galo lá no Mineirão, Sérgio Sete, ex-presidente do Atlético, disse o seguinte, abre aspas. A vitória espetacular de ontem à noite sobre o São Paulo tem que ser muito valorizada, principalmente porque alguns jogadores do time Tricolor pareciam estar jogando uma final de campeonato. Espero ver esse mesmo empenho no jogo contra o Flamengo. A conferir fecha aspas. Pronto, agora deu mesmo. Um cara que nem São Paulino é querendo cobrar o time do São Paulo. Irmão, cuida do seu time. Se preocupa com... Se o seu time foi incompetente em perder pontos bestas no Brasileirão e agora depende do São Paulo para ser campeão, não é problema nosso. Não é problema nosso. O Atlético primeiro tem que vencer o seu jogo na última rodada e depois torcer para a combinação de resultados. Não é problema do São Paulo, desculpa, meu querido. E não foi alguns jogadores do São Paulo que pareciam que estavam jogando final de campeonato. Todos estavam aparecendo. São Paulo jogou bem. São Paulo dominou o Atlético Mineiro. Assim, o São Paulo e os jogadores do Tricolor não tem que provar nada para você. Não tem que provar nada para a torcida do Atlético Mineiro. Cuida do seu time. O que você acha desse comentário aí, desse ex-presidente do Galo na ação? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero muito saber. Antes de continuar com as informações, rapaziada, lembrar aqui vocês aqui da Centauro, que está com diversas promoções, diversos descontos aí para você lá na Centauro. Você que quer uma camisa de São Paulo, quer uma camisa aí de outros clubes, ou camisas casuais mesmo para usar no dia a dia, até mesmo acessórios, tem várias promoções lá na Centauro. Inclusive, eu vou te mostrar algumas aqui. Entrando aqui na Centauro, você pode ver isso aqui, 37% de desconto, 50% de desconto, 43%, 51%. Descendo aqui, olha o tanto de promoção, eu estou só na primeira página. Essa camisa aqui, DNA do São Paulo, 22% de desconto, a camisa 2, 29%. E você vai descendo, irmão, é só promoção, é só descontar, só 41% de desconto na camisa de concentração. Absurdo as promoções e eu estou só na primeira página, tá? Vai lá na loja da Centauro lá, gente, o CET vai estar aqui no link na descrição do vídeo, clica lá e coloca o nosso cupom BEICO10 para você ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Ou seja, você viu que tem vários produtos acima de 40% de desconto. Colocando o nosso cupom, se o produto for vendido e entregue pela Centauro, você vai ter ainda mais 10%. Então, não perca essa oportunidade aí, compre lá na Centauro, faça suas compras, link aqui na descrição desse vídeo, tá? E o João Nazário assinou o seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O coleiro de 16 anos de idade fechou por três temporadas um contrato. A sua multa recisória gira na casa dos 60 milhões de euros. Na cotação atual, 318 milhões de reais. E o Nazário, ele chamou a atenção da comissão técnica de Dorival Júnior nos últimos dias, até por isso a renovação. Ele tem 1,93m de altura, mas nem foi esse tamanho todo dele que chamou a atenção, não. O que realmente fez a diretoria, a comissão técnica de Dorival, olhar com carinho para esse jogador foi a segurança na meta, né? Debaixo das traves. E também, principalmente, a habilidade de sair jogando com a bola nos pés. O que hoje em dia no futebol aí é muito valorizado, né, gente? O goleiro que não sabe jogar com os pés geralmente perde espaço. O outro goleiro reserva pode ser até melhor debaixo das traves. Mas se o cara sabe jogar com os pés, o cara sai na vantagem. A gente já viu isso várias e várias vezes, né? Apesar da idade, o goleiro já é mais alto que os principais goleiros do time profissional do São Paulo hoje em dia. Por exemplo, o Rafael tem 1,92m de altura. O Felipe Alves, 1,87m. Jandrei, 1,86m. Apenas o também Medincotia Young, com 2,02m de altura, é maior do que o Nazário, né? Nesse ano, o João já treinou com o eneco principal, até por isso chamou a atenção do Dorival Júnior. Então, vamos ver aí. É um moleque pra gente ficar de olho nele, esse João Nazário aí. Muito se falou aí sobre o Ramos Rodrigues, né, rapaziada? Isso aconteceu após aquela entrevista ao Globosport.com que a gente repercutiu rapidinho aqui, mas demos mais detalhes no canal do Beis, só que ainda hoje tivemos mais novidades. Então, a gente vai trazer pra vocês. O trecho, o único trecho que repercutiu nessa entrevista foi o seguinte, que o Ramos disse, abre aspas, Mas, é bem isso que ele falou. Ele mesmo falou, ó, espero ficar, sim, para ajudar o time. Ele falou isso. Mas o que repercutiu foi o fato de, ah, ele deixou o futuro incerto. Bizarro como a mídia trata o São Paulo, né? Daí várias especulações e várias mentiras começaram a viralizar a respeito dele, né? O Jorge Nicola disse que o Ramos Rodrigues e o São Paulo estão negociando a rescisão de forma amigável. Mas vamos falar a verdade, até porque eu estou aqui para esclarecer tudo, né, gente? Porque eu não posso deixar as pessoas mentirem a respeito do nosso time e ficar calado. Não tem nada de rescisão contratual, amigável, nada de insatisfação. O que tem é que o Ramos deixou bem claro que quer jogar, quer ter oportunidades, quer ter minutos em campo. Isso é normal. Eu trouxe um trecho de uma postagem do Eduardo Afonso onde ele exemplifica que a fala do Jorge Nicola, a informação do Jorge Nicola não tem fundamento algum. Abre aspas para as palavras do Eduardo Afonso. A New Balance será patrocinadora de Ramos Rodrigues. O jogador anunciou hoje, no caso ontem, em suas redes sociais. A empresa vai, a partir de janeiro, ser a fornecedora de material esportivo do São Paulo. Me parece incoerente, não impossível, que o Ramos saia do clube ano que vem. Creio que a empresa, ao assinar os dois acordos, tenha como principal objetivo que o clube e o atleta caminhem juntos a ver, fecha aspas, de historial da fonte. Inclusive, a New Balance já fechou com o Rodrigo Nestor, fechou com outros meninos de Cotia também, e agora está fechando com o Ramos Rodrigues. Então, não é à toa que eles estão fazendo isso, justamente acertando o contrato com o São Paulo. Faz todo sentido a fala do Eduardo Afonso. Aí, cabe a você acreditar em quem você quiser. Você quer acreditar no Jorge Nicola ou no Eduardo Afonso? Acho que a escolha é bem fácil, né? A multa retisória de Ramos Rodrigues está na casa dos 50 milhões de euros. Hoje, 270 milhões de reais na cotação atual, mais ou menos. Entre luvas e salários, não é um jogador barato para o São Paulo. Até por isso, o clube espera que ele tenha mais oportunidades e que ele consiga render dentro de campo. Sondagens tem e vai ter sempre como vai ter para qualquer outro jogador do São Paulo. Agora, a proposta oficial de nenhum clube chegou. Inclusive, o Jorge Nicola falou aí que o Fluminense estaria de olho no Ramos Rodrigues. Bizarro. Pode ficar até de olho, mas não vai fazer proposta e se fizer proposta não vai ser aceita, porque o São Paulo só vai aceitar negociar o Ramos Rodrigues com o pagamento do valor da multa regisória, ponto final. Ele é esperado aí para 2024 para ter mais oportunidades, para ser realmente o cara do São Paulo. E só para finalizar, outro jornalista confiável falou sobre isso, o André Hernan disse o seguinte sobre esse boato, abri aspas, não há, neste momento, nenhuma conversa que caminhe para uma rescisão de contrato, fecha aspas. Então, é isso. A informação aí do Jorge Nicola realmente, gente, não faz nenhum sentido, tá? Inclusive, em relação ao Fluminense estar de olho, qual o sentido, sendo que o Fluminense já tem o Paulo Henrique Ganso? Ah, o Ramza vai ser reserva, aham, vai querer ser reserva assim no Fluminense. Ah, o Ganso vai ser reserva, vai querer muito ser reserva. Pelo amor de Deus, gente, não tem cabimento algum o que o Jorge Nicola trouxe, é só querer tumultuar o ambiente mesmo. Segundo o Globoesport.com, o Luan está na lista de negociáveis do São Paulo. O volante é cria de cotia, muito querido pela torcida tricolor, porém, não atua há mais de dois meses, né? Perdeu muito espaço em 2023. O Luan chegou até mesmo a ser afastado pelo então técnico Rogério Senne e após a demissão do Senne, ele prontamente foi reintegrado. Teve algumas oportunidades e pá, mas pouco tempo depois voltou a perder espaço inclusive com a volta do Pablo Maia, né? Ele renovou seu contrato recentemente com o São Paulo até dezembro de 2026, em meio a muita polêmica inclusive, e a última partida do Luan com a camisa do São Paulo foi no dia 27 de setembro contra o Coritiba no Morumbi, quando foi titular inclusive. Depois disso, ele foi relacionado quatro, cinco vezes no máximo, não entrou mais em campo, tá? Então, estaria na lista de negociáveis para 2024, ainda mais com a chegada do Luiz Gustavo que é um primeiro volante de origem, apesar de estar jogando ali como segundo, mas é um primeiro volante de origem, Emanuel Martínez também está chegando, então está na lista de negociáveis aí o Luan. Você negociaria o Luan para 2024 ou daria mais chances a ele? Comente aqui. E por vários vídeos a gente falou sobre o substituto de Caleri visando 2024. Alguns nomes foram especulados e outros sugeridos. Dessa vez, vamos falar sobre mais uma especulação e de um jogador que estaria na mira do São Paulo. O estrangeiro não foi descartado, jogadores estrangeiros não foi descartado, mas não é prioridade no mercado. Os nomes que o São Paulo analisa são brasileiros aí como prioridade. e um dos nomes seriam aí mapeados pela diretoria são paulina é o de Leandro Damião. Segundo o jornalista Gabriel Sá, o São Paulo está de olho em Leandro Damião para 2024. No entanto, o centroavante de 34 anos de idade aí não é o plano A da diretoria tricolor, mas é um nome que está na mira de acordo com o jornalista Gabriel Sá. O Damião está de saída do Cavaschi Frontelho, acho que assim se pronuncia, lá do Japão, onde ele fez em 2023 21 jogos e marcou apenas 5 gols. Em 2022 ele fez 30 jogos 7 gols marcados. Números baixos, a sua melhor temporada lá no Japão foi em 2021, onde ele fez 48 jogos e 31 gols marcados. Bastante gol até, né gente? Seu último ano no Brasil foi pelo Internacional 2018, onde ele fez 32 jogos 11 gols marcados. O André Hernan falou sobre esse suposto interesse do São Paulo disse o seguinte abre aspas Recebi uma mensagem agora com o seguinte conteúdo Não existe e não vai existir qualquer oferta ou interesse do São Paulo em Leandro Damião fecha aspas Não sabemos quem falou isso pra ele, mas é a informação que ele traz divergindo da opinião da opinião não, da informação do Gabriel Sá. Eu espero muito que o Damião não venha, não esteja na mira, mas enfim. Você aceitaria Leandro Damião no São Paulo para ser o substituto de Caleri em 2024? Comente aqui abaixo a sua opinião Obrigado por ficar comigo até aqui Se gostou deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal Forte abraço até o próximo Bye Bye Tchau 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 Tchau